Abertura Dividiria nos dois processos, creio que defensivamente bem, quer do ponto de vista estratégico, quer do ponto de vista da nossa organização defensiva, creio que depois do ponto de vista ofensivo não. Então, creio que de alguma forma, e isso teremos que ir descobri-lo porque, renunciámos a fazer aquilo que normalmente fazemos, tentar dominar o jogo, tentar ter mais bola com o adversário. Creio que jogámos demasiado com passos longos, quando a característica dos nossos jogadores não é para jogar dessa forma, daí termos construído poucas oportunidades. Por isso, creio que do ponto de vista da qualidade do nosso jogo em termos ofensivos, não estou satisfeito. Do ponto de vista defensivo, creio que fizemos de um jogo bom, do ponto de vista estratégico, do ponto de vista organizacional, logicamente com maiores dificuldades, a partir do momento em que ficamos com o Dés, já que o adversário partido aí teve mais espaço. Obrigado. 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 Bruno Púpulo. icheiro Peltel em termos daquilo que é o nosso calendário até aqui que temos jogado entre Janeiro e este mês também praticamente três em três dias, quatro em quatro dias. daí também alguma gestão em termos físicos dos jogadores se fosse por um problema de maturidade ou de não acreditar que eles poderiam fazê-lo não o estaria colocado num momento difícil do jogo se calhar teria sido mais fácil tê-los colocado de início colocámos-los até num momento mais difícil do jogo porque realmente acreditamos neles pela energia que transmitem à equipa pelo ritmo que dão à equipa também creio que depois da atitude de todos eles extraordinária e num momento extremamente complicado e de passar a jogar com 10 elementos pela segunda vez consecutiva num espaço muito curto de tempo e com resultados desfavoráveis por isso muito satisfeitos com os 3 jogadores que entraram hoje com a personalidade que demonstraram e é algo que vamos continuar a fazer creio que isto faz parte do crescimento deles e que a equipa terá que naturalmente eles ajudarem a equipa e a equipa ajudá-los também a crescer e que nós vamos fazer uma forma mais rápida que nós vamos fazer uma forma mais rápida e depois nós vamos fazer uma forma mais rápida que nós vamos fazer uma forma mais rápida que nós vamos fazer uma forma mais rápida e nós vamos fazer uma forma mais rápida e nós vamos fazer uma forma mais rápida e aí e aí que nós vamos fazer uma forma mais rápida e aí e aí